Oi gente eu quero passar para vocês aqui e saber a opinião de vocês sobre esse vídeo que eu vou colocar aqui do lado já antes eu já peço vocês deixe o seu like compartilha o seu like é o que faz o YouTube entregar o vídeo para outros canais tá para outras pessoas poder assistir mas veja só essas imagens que aconteceu lá na feira da rua 44 em Goiânia em Goiânia tem uma feira muito grande ali perto ali no setor ferroviário rua 44 essa feira ela funciona tanto de dia como de noite tem camelôres camelô que coloca as mercadoras ali em cima da pista ali em cima ali dos passeios e por aí vai é feira de rua e vocês sabem como é que funciona agora olha o que que aconteceu com esse senhor ele tinha ali um varal e nesse varal ele tinha bandeiras e bandeiras do Presidente Bolsonaro aquela bandeira do presidente aquela toalha também do presidente e aquela bandeira do Brasil que aqui no meio tem a foto do presidente Bolsonaro e um policial na verdade você nem se chama policial policial ele é da gs gmc né guarda municipal lá é da guarda municipal é um policial do goiás ele foi lá ele cortou o varal cortou saiu arrastando toda a mercadoria daquele senhor ali e o senhor ficou indignado tanto que ele passou até o telefone para outras pessoas entrar em contato com ele se quisesse né mas o que me chamou atenção é que só cortou o varal desse senhor que tinha ali as bandeiras e as toalhas de Bolsonaro e os outros camelô como é que ficou não aconteceu nada e olha só eles saíram arrastando a mercadoria desse senhor pelo chão pela rua e o senhor vai atrás dele falando um bocado de coisa mas aquele policial ali da gcm da guarda municipal ali de goiânia não deu a mínima e eu quero saber de você qual a sua opinião você acha que isso é perseguição política você acha que isso é censura política você acha que aquele que aquele policial ficou incomodado porque as bandeiras era de do presidente bolsonaro e não eram bandeiras de lula qual a sua opinião quanto a isso eu queria muito saber sua opinião quanto a isso e eu vou colocar aqui um texto do vídeo aqui agora na íntegra para você ver o que aconteceu lá em goiânia hoje dia 20 de junho de 2022 tá bom vou mandar para você daqui agora para você assistir é que aqui a gcm aqui ó dentro de goiânia aqui o outro pediu para acusar eu tô resolvendo o problema gcm cortando meu varal aqui ó do bolsonaro isso é certo aqui ó cortou meu varal qual o nome do senhor meu patrão aí ó cortando meu varal aqui recolhendo minha mercadoria porque é bolsonarista aqui ó qual o nome do senhor meu patrão pega o resto aqui está sujando o dinho tá vendo aqui ó gcm aqui na 44 cortou meu varal o outro chegou e desmontar chegou e cortou meu varal agora se eu achar certo será eu para delegacia tá bom vou jogar na rede social a viatura dele tá aqui ó vou deixar bem certinho tá aqui ó 20 40 é 40 22 está aqui recolhendo minha mercadoria tá bom não quero você não tá bom tá bom falou obrigado a gcm recolhendo meu varal agora quiser levar para a delegacia pode levar verificar eu sou isso não eu sou isso trabalho matéria bolsonaro a gcm aqui na 44 chegou cortou meu varal eu quero alguma autoridade aqui de goiânia para saber qual o motivo que eu tenho esse poder de recolher minha mercadoria entendeu tá aqui ó dá para mim não filme não mas aqui fora eu filme recolheu minha mercadoria atenção autoridade isso aqui em goiânia tem que mudar gcm recolhendo meu varal porque é bolsonaro eles são petista vou jogar na rede social youtube tiktok e instagram instagram entendeu vou jogar eu quero ajuda de vocês porque ele aprendeu minha mercadoria sabe quando tem mercadoria ali tem muito dinheiro porque eles são comunista agora se essa certo leve eu para delegacia tô disponível para eu ir para delegacia porque a gcm aqui em goiânia cheguei tá todo mundo montado aqui tem minha minha mercador lá tá vendo ele chegou que contou meu valor aí cortou com abuso de autoridade